Assustada, a vítima estava a caminho de Araraquara e quando chegou no pontilhão de Silvânia, dois ladrões apareceram do nada. Armados, eles queriam a moto da vítima. Ela acelerou, foi segurada pelos ladrões que levaram sua bolsa. Ainda muito assustada, a vítima que pediu para não ter seu rosto mostrado, falou com nossa reportagem. Aí, eles me abordaram aqui, o sinal estava vermelho, aí eu acelerei a moto e eles, caiu minha bolsa, eles pegaram minha bolsa. E em quantos eles estavam? Em dois, armados. Que tipo de arma que eles tinham? Espingarda, acho que daquelas metradoras, não sei, não deu para ver direito. E eles chegaram, puxaram a bolsa ou queriam levar a moto? Você percebeu isso? Já chegaram para pegar a moto, para pegar eu. Aí eu acelerei, eu não saí da moto de jeito nenhum, acelerei em cima deles. Como que eles eram? Moreno, claro? Eu estava de blusa amarela, moletom, preto. Tinha dois, o outro eu não reparei direito. E a sua bolsa levaram com documentos? Levaram minha bolsa com todos os documentos. É um susto, né? Um susto. Nossa, até agora. Estou assustada. Polícia militar acionada. E a busca pelos marginais começa. Com as viaturas, policiais entraram na mata e fizeram um circo. Populares ajudavam com informações. Em uma mata de difícil acesso, os policiais desembarcaram e começaram a procurar os ladrões a pé. Como a informação era de que os dois bandidos estavam armados com um espingarda, muita cautela. Nós acompanhamos o trabalho da polícia em busca dos ladrões bem de perto. Várias viaturas da polícia militar foram até o local. Mas as matas e os canaviais facilitaram a fuga dos ladrões. Em meio à poeira, os policiais militares foram incansáveis na busca pelos marginais. Infelizmente, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. Da vítima, levaram a bolsa com cartões de crédito, R$ 70,00 em dinheiro e documentos da moto e de uma caminhonete. Próximo ao local onde a vítima foi roubada, encontramos algumas peças que podem ser utilizadas para, colocadas no asfalto, perfurar pneus de carros e motos, fazendo com que assim o motorista pare e possivelmente seja roubado. Esse material foi recolhido pela polícia. Próximo ao local onde a vítima foi recolhido.